Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A Prefeitura iniciou um serviço, uma prestação de serviço com a comunidade a partir do WhatsApp. Eu estou aqui com a assessoria de comunicação da Prefeitura, que estamos exatamente nesse momento aqui no setor de comunicação da Prefeitura. Eu vou conversar com o assessor Voltaire Santos. Voltaire, como é que funciona esse serviço da comunidade apresentando as suas demandas para o poder público? Olá, João. Olá também, ouvintes e web telespectadores da Lagoa TV. Há mais ou menos um mês, o setor de comunicação aqui da Prefeitura de Itapes, junto com o Júnior de Farias, a gente lançou um WhatsApp que é o 997-645-098. E neste WhatsApp, as pessoas, além de ficarem sabendo todas as notícias oficiais do município de Itapes, muitas informes, muitas discussões que muitas vezes tem também do próprio Executivo e Legislativo, na Câmara de Vereadores, informações oficiais instantâneas, o pessoal pode receber por esse WhatsApp. É muito simples, basta mandar uma mensagem para o 997-645-098 com o seu nome, dizendo que confirma o cadastro, e aí você entra nessa lista de transmissão justamente para fazer parte desse grupo e receber essas informações. Não somente as notícias, atualmente a Prefeitura de Itapes tem um programa, um em ação na Rádio Itapes, que é às 11h35 da manhã. Esse programa é disponibilizado em áudio para essas pessoas, mas também isso dá protagonismo popular, ou seja, isso cria um canal mais rápido das pessoas, da comunidade com a Prefeitura. Então, se a pessoa tem uma foto de um bueiro quebrado, tem uma iluminação pública que está danificada, tem um buraco de rua, ela pode mandar a foto, deixa que informe certamente onde é. Essa foto cai aqui no nosso departamento, cai nessa central de inteligência, que já é imediatamente informada à Secretaria de Obras. Então, cai a foto aqui no nosso computador, no nosso sistema, de uma iluminação pública, de um buraco ou de algum problema que está acontecendo no município. Descarte regular de lixo. Descarte regular de lixo, enfim, problemas ocasionados no cotidiano. Cai nessa central, a gente repassa de forma imediata para a Secretaria de Obras, entra em contrato com o secretário Paulo Machado, da Secretaria de Obras, e a Secretaria de Obras, de imediato, já começa a resolver o problema. É um canal para dar mais agilidade e mais transparência com o nosso contribuinte. Legenda Adriana Zanotto